O trabalho dos agentes de endemias segue nos municípios de todo o estado, vistorias em residências e estabelecimentos comerciais para eliminar água parada, locais que possam se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, entre elas a dengue, chikungunya e zika vírus. Higianara Sens, enfermeira do setor de vigilância epidemiológica da 7ª Regional de Saúde, explica que de setembro do ano passado até fevereiro deste ano, mais de 600 notificações de dengue foram registradas na micro região de Pato Branco. Desde a semana 31 de 2022, que é o nosso ano epidemiológico, a gente já tem 624 casos notificados, sendo que confirmados de dengue, no momento, a gente tem 7 casos na nossa região. Casos autóctones, inclusive. Isso, a gente tem 3 casos autóctones na nossa micro região e 4 importados. Outra doença que preocupa o setor de saúde é a chikungunya. Na chikungunya, a gente tem até o momento 3 casos notificados, sendo que 2 foram positivos, um autóctone e um importado, ambos aqui do município de Pato Branco. Há uma preocupação grande com relação ao aumento de casos de chikungunya e também de dengue, já que a gente veio de uma epidemia de dengue do ano passado? Sim, então a gente tem essa preocupação, até porque no Paraguai a gente está com uma epidemia muito grande, mais de 8 mil casos de chikungunya confirmados, tendo já óbitos lá, foram 10 óbitos. Nesse momento, a principal orientação da Secretaria de Estado da Saúde é para que a população receba os agentes de endemias e evite deixar água parada. Mantenha os terrenos, as residências, os estabelecimentos comerciais limpos, sem locais que acumulem água. Em Pato Branco, a Secretaria de Meio Ambiente realizou um mutirão para recolhimento de entulhos na área central esta semana, justamente onde um caso de chikungunya foi confirmado. O pedido é para que a população colabore com as ações realizadas. A orientação para a nossa população hoje seria mesmo cuidar dos criadouros. A gente está vindo agora de um clima bem propício, da chuva e calor, onde acontece a maior eclosão dos ovos que estão agora parados e com esse tempo eles acabam eclodindo e podendo vir a aumentar os nossos casos. Outro alerta feito pela profissional de saúde é com relação aos sintomas. É preciso evitar a automedicação e procurar a unidade de saúde mais próxima. A chikungunya vem com uma febre alta, de 38,5, uma febre súbita, mais de 38,5, e a doença, a poliartralgia. Então, quando a pessoa tem esses dois sintomas, eles podem vir acompanhados de outros, como cefaleia, dor no corpo, exantema. Então, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde e não realizar nenhuma automedicação. Deve se manter muito bem hidratada e procurar. Também tem algumas coisas que a gente fala que é o tratamento não medicamentoso, que pode fazer compressas de água fria para estar diminuindo essa dor. Mas o importante é sempre procurar o atendimento médico. Obrigado. Obrigado.